2024 foi chegando aos poucos ao redor do planeta. O Havaí, por exemplo, estava brindando quando aqui no Brasil muita gente já estava tomando o primeiro café da manhã do ano novo. Ao contrário, na Oceania, 2024 chegou bem antes. A ilha de Kiribati foi o primeiro lugar a virar o calendário, 17 horas antes de Brasília. Samoa, na Polinésia também. Auckland é a metrópole onde o ano novo chega primeiro. Às nove da manhã, em Brasília, do dia 31 de dezembro, já era meia-noite na Nova Zelândia. Tradicionalmente, a festa é em torno da Sky Tower, na Baía de Auckland. Uma hora depois, foram os australianos. O espetáculo de luzes e cores na Baía de Sydney é um dos mais aguardados do mundo. Foram oito toneladas e meia de fogos e 80 mil efeitos pirotécnicos diferentes. Tudo ao ritmo do DJ australiano Ewing, que misturou hip-hop e música tradicional aborígene dos povos originários do país. Em Dubai, nos Emirados Árabes, o Burha Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com 160 andares, se transformou no fundo do mar, que ocupa mais de 70% da superfície do nosso planeta e que também sofre os efeitos do aquecimento global. Pertinho de Dubai, em Has al-Kaimah, o espetáculo foi para bater recorde. Mais de mil drones foram usados no show pirotécnico, que se estendeu por 4,5 km de praia. Quem adotou a tradição dos fogos de Ano Novo foi o Catar. Pela primeira vez na história, o país comemorou com um espetáculo de luzes na cidade de Lusail, construída do zero para a Copa do Mundo de 2022 e que se tornou modelo de modernidade e sustentabilidade. Depois de cinco anos sem queima de fogos, Hong Kong comemorou com um show de 23 minutos, com luzes saindo das águas da Baía de Vitória e do alto dos prédios. O território autônomo chinês cancelou as festas de 2019 por causa de protestos contra o governo e depois por causa da pandemia. Na Grécia, o Paternon, na Acrópole de Atenas, construída por volta de 450 a.C., foi o cenário e brilhou junto aos fogos. Em Paris, a festa emocionou em dose dupla. A virada do ano também foi para os franceses, a abertura antecipada dos Jogos Olímpicos, que acontecerão na cidade em julho e agosto. A Avenida Champs-Élysées foi tomada por mais de um milhão de pessoas. No Arco do Triunfo, a chama olímpica deu as boas-vindas a 2024. Foi um teste para a segurança. Mais de 90 mil agentes especiais se juntaram aos policiais locais. Seis mil ficaram na capital. A França ainda vive o trauma dos atentados terroristas de 2015, que mataram 130 pessoas numa única noite. No Rio de Janeiro, que tem a maior festa de Réveillon do Brasil, a queima de fogos durou 12 minutos em Copacabana, com um público estimado de 2 milhões de pessoas. A capital fluminense teve o maior esquema de segurança da história. Em São Paulo, as boas-vindas a 2024 foram na Avenida Paulista. O ano novo chegou para os nova-iorquinos, hoje, às duas da madrugada, no horário de Brasília, com a queda da tradicional bola de cristal de mais de 100 anos e com a Times Square totalmente lotada. A segurança reforçada foi por terra, ar e pelo rio Hudson. O Réveillon de Nova York é um dos mais disputados do planeta.